Bom dia pessoal, aqui eu estou aqui pessoal, no Sabastião Pol, muita gente não conhece aqui o açude que bota água para a charmeca pessoal, aqui isso aqui é o açude que bota água para a charmeca, entendeu, olha como ele está cheio pessoal, está bastante cheio, atendotou pessoal, atendotou é o sangrador do açude, aqui é o sangrador, entendeu, toda a água transborda por aqui pessoal, toda a água transborda aqui, ali é o cano que bota água para a charmeca pessoal, ali é o cano que bota água para a charmeca, entendeu, e aqui eu estou aqui mais uma manhã de quarta-feira pessoal, a mostrar uma filmagem para vocês, interessante e importante para cada um de nós pessoal, pessoal, esse canal, para não assistir esse vídeo aí pessoal, a gente dá o like e se inscrever, o nome do canal é NT em ação, não se esquece, dá aquele like, se inscreve no nosso canal aí, para que tenha mais vídeo, cada dia mais pessoal, nos ajuda aí, entendeu, olha pessoal, faz mais ou menos 3 dias que não tem água na rua 41, vai com certeza pessoal, com certeza de hoje para amanhã vai chegar água na rua 41 pessoal, entendeu, o açude está cheio, falta de água não é, entendeu, olha aqui pessoal, bastante cheio aqui ó, está lavado, entendeu, está baixinho, está lavado o açude, graças a Deus o papai do céu está mandando água, entendeu, para cada um de nós, entendeu, isso é muito importante, esta manhã de quarta-feira estamos aqui fazendo a apresentação, entendeu, e para colocar no canal NT em ação, se inscreve, deixa aquele like, aquele joinha, compartilha com os amigos, entendeu, não se esquece, nos ajuda aí, isso é muito interessante, muito importante para cada um de nós, olha que é água pessoal, isso é água, isso é assunto do Sabastião Paul, que bota água para a xarneca pessoal, isso é muito importante para cada um de nós, não se esqueça, se inscreve, deixa aquele like, compartilha com os amigos, e estamos juntos nessa caminhada aí pessoal, entendeu, nos ajuda aí, em nome de Jesus, olha as casais mais lindas aqui pessoal, entendeu, isso é o Sabastião Paul, está bastante cheio, entendeu, ele pode passar, pode chamar de que é isso, pode ser, mas o sangrador pessoal, o sangrador dele é isso aqui ó, esse é o paredão do açúcar, olha as coisas mais lindas, esse é o paredão do açúcar, entendeu, a água pode dar aqui, quarenta centímetros a mais, quarenta centímetros, mas com certeza, é sempre no parte desse nível aqui não, porque toda a água que vem, ela vai transbordando, entendeu, ele podia encher mais para o dia, porque, se esse paredão ia ser mais ou menos, a subir mais ou menos, por metro, de paredão, aí a água, a água suspendia mais, a velocidade, a quantidade de água, o volume, entendeu, isso é importante para cada um de nós, entendeu, se inscreve aí no canal, NT em Ação, estamos juntos aí pessoal, aqui é Newton Marcos da Silva, nome do canal, NT em Ação, deixa aquele like, aquele joinha, compartilha com os amigos, estamos juntos, fica na paz do senhor, e até, bom dia!